Olha só, presta atenção, nós temos ali ó, um idoso desce do ônibus e resolve infelizmente passar na frente do coletivo. Vocês observaram as imagens? Ele foi atropelado e arrastado por 30 metros. Detalhe, a vítima estava pertinho da casa onde mora, de novo, vocês viram ali a bobeira? Provavelmente, ou ele se descuidou, ou ele tentou, né? Eu não sei se ele se descuidou do ônibus, ou ele imaginou que ia dar tempo, deixa eu ver de novo, ali ó, o ônibus ali está. Já, já, reportagem, será que ele achou que o ônibus ia esperar, hein? O que será que aconteceu ali? Dizer que ele não viu o ônibus? Não, o ônibus ele viu. Já voltamos.